Eu vou contar uma história de duas princesas irmãs, não é a Elsa nem a Anna não. Duas princesas, agora sim, é a minha história e da minha irmãzinha. É difícil falar de quanto eu era sozinha, porque eu não consigo imaginar sem a minha irmãzinha, mas eu vou tentar. A primeira coisa que eu lembrei é de ver uma luz forte, tudo de cabeça pra baixo. No começo, eu senti frio, mas o amor do meu papai me aqueceu. Meus dias serão primavera, a flor mais bela que Deus plantou em meu jardim. Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida. Seu nome é forte, uma flor que Deus plantou em meu jardim. Que resiste ao deserto, seu sorriso em minha memória, rispará sempre guardado. Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida. Mas como a história não é só minha, eu vou acelerar um pouquinho. Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida. Quando eu tinha três anos, o Senhor colocou no coração da mamãe um desejo de ganhar outra filha. Aí, a mamãe engrevidou, dá-lhe olhou. Demoro muito pra lê-lhe chegar. Mas esse dia chegou. Desde o dia em que você... E eu que escolhi o nome dela. E ela era a coisinha mais linda. Muita coisa mudou. Mudou muito rápido. E ela lembra de muitas coisas. Quando um dia você chorar Lembra que eu estou aqui Papai também vai te ajudar Queremos ver você brincar e sorrir Cada dia nós queremos dizer Amamos você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar A você, Matheus No meu colo quero te acalentar Nos meus braços quero te consolar O que a mamãe vai fazer pra mim Eu ajudo ela pra fazer pra melhor Tudo que eu faço, ela faz E a gente se ama muito A gente briga também Você trouxe alegre Sabia que eu não adoro cantar Eu adoro cantar Eu adoro cantar Que eu adoro cantar Organisation e ensinar Deixa eu ver E aí Deixa eu ver Ninguém sabe de onde vem essa paixão pela música. Sabe que onde é? Bota a mão na hora aí, você sabe o que eu disse. Bota a mão na boca, na orelha, na bocheche, no cabelo. Quero ver você beijar o mundo frango. Essa é a história dessas duas princesas. Mas isso é só o começo. Meu telefone tocou, alguém me convidou. Vai pra festa, eu vou, eu vou. Turma toda reunida, gente de bem com a vida. Eu vou, eu vou. Vai ter um bom no balão, brincadeira. Vai ter doce, neve e surpresa. Vou curtir com certeza, cheia de animação. Não tem lugar pra tristeza, não. É dia de comemoração. Joga-me pro alto, dá um salto. Joga-me pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Sai do chão, sai do chão. Bate na palma, na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Joga-me pro alto, dá um salto. Joga-me pro alto, dá um salto. É dia de festejar. Sai do chão, sai do chão. Bate na palma, na palma da mão. Quem tem Jesus no coração. Eu vou, eu vou Meu telefone tocou, alguém me convidou Vai do pé, eu vou, eu vou A turma toda reunida, gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Sai do chão, joga a mão Na lua, dá um sal Sai do chão, joga a mão Dá um sal, vou Meu filho amado, abençoado O Espírito Santo hábito em ti O Espírito Santo hábito em ti Você é ungido e escolhido Como um profeta das nações Inspirador de multidões Dois, tu serás Antes de terminar Eu e minha irmãzinha queremos agradecer umas pessoas muito especiais Meu vovô Ivan Que busca a minha irmãzinha Todos os dias na escolinha E traz pra gente cada dia uma coisa Quem é o meu vovô? O vovô Mira Que faz tanta coisa pra nós duas Que eu nem sei o que falar Qual é a mais importante Ai, já sei eu, que eu escute com leite Quem é a vovô Mia? A vovô Ivana Que cuida de mim e da minha irmãzinha Toda semana Minha vovô Ivana Beijo, tchau Por isso eu quero dar O vovô Manuel que ama muita gente A vovô Ivana A vovô Ivana Cuida de mim e da minha irmãzinha E da nossa bagunça Eu acho que ela chega aqui de manhã E tem vontade de sair correndo Tchau, tchau O pedaço Perdi o chão Ao meu papai Que agora Ele me leva todos os dias na perua Papai Vem aqui Agora mamãe A gente quer agradecer você Muito linda mamãe A quem me fez bem A quem me abençoou É a melhor mamãe do mundo A gente ama mamãe Bom, é isso pessoal E a minha irmãzinha Nós ficamos muito felizes Com a pretência de vocês Obrigada e tchau A mamãe A vovô Joana A vovô Joana No começo eu senti fio No começo No começo Eu lembro de muitos detalhes E eu lembro de muitos detalhes A primeira parte E eu lembro de muitas coisas O que ninguém sabe é que Onde vem essa questão Ninguém sabe O que ninguém sabe é de onde vem essa questão E tudo de cabeça pra baixo Então tem que cabeça pra baixo Aí Aí E aí E aí E aí Assim Ai E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.